Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Na aula de hoje, a gente vai aprender como observar eventos do HTTP e com isso a gente vai conseguir implementar uma barra de progresso para o upload de arquivo. Até agora, nós desenvolvemos esse formulário, já conseguimos remover o cores do nosso back-end, só que existe um caso que ainda não está muito legal. Vou dar um exemplo, eu vou clicar em selecionar arquivo e aqui eu tenho um arquivo de 102 MB. Esse é um arquivo que é um vídeo e a gente vai tentar fazer o upload desse arquivo. Então, eu vou clicar aqui em Open e a gente pode acompanhar aqui o upload. Ele vai demorar um pouquinho para carregar no browser também. Carregou no browser, clicando em Upload, foi feito aqui o request, está em Pending e aqui veio também o arquivo. Porém, esse arquivo demorou alguns segundinhos. Então, se a gente for ver aqui, demorou cerca de 42 milissegundos, ou seja, cerca de 5 segundos para poder fazer o upload. 5 segundos na tela sem ter resposta nenhuma para o usuário é muito tempo e a gente precisa de alguma forma para mostrar para o usuário que o sistema está fazendo alguma coisa ali por trás, seja carregando, fazendo upload, etc. Como é que a gente pode fazer para mostrar isso para o usuário? Existem diversas formas de fazer isso. A gente poderia colocar aqui no nosso subscribe, bem aqui antes de receber a resposta, colocar aqui um pipe, colocar um tap, iniciar um spinner ou um load, um carregando ou fazendo upload e quando estivesse dentro do subscribe, recebesse o response, a gente sumiria com aquilo lá. Mas, em arquivos grandes, é mais legal ainda a gente mostrar o progresso para o usuário também. Isso fica ainda mais legal. Vamos aprender como a gente consegue fazer isso no Angular. A gente vai voltar aqui no nosso serviço, vai vir aqui na chamada do post, você pode fazer isso também aqui no request. A gente está passando tanto o e-link, que é o endpoint do back-end, quanto o formdata, que tem a informação do arquivo. Aqui, se a gente colocar vírgula, o próprio IntelliSense do Visual Studio Code vai mostrar aqui para a gente que tem as opções. Pode passar o header, pode colocar um observe. Então, aqui é um objeto, esse options, vocês podem ver que aqui tem um objeto. Nós vamos colocar, então, essa opção e a gente vai escolher a opção observe. E, nesse caso, nós vamos escolher observar eventos. Então, com isso, o Angular também vai reportar todos os eventos HTTP que estão acontecendo. Aqui no nosso subscribe, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um corpo para a gente poder ter mais de uma linha. Eu vou deixar esse arquivo upload concluído aqui também, mas aqui eu também vou colocar uma outra coisa. Vou botar aqui um console.log e vou colocar o response para a gente poder ver o que está sendo enviado pelo back-end aqui para o nosso subscribe. Já compilou, vou voltar aqui para a tela e a gente vai escolher de novo aquele arquivo. Carregou e agora a gente vai fazer o upload. Vou limpar aqui o console também e vou clicar em upload. Então, vocês podem ver que teve um type 0 e aqui teve um upload concluído e aqui depois teve um HTTP response que teve com status 200, o status text OK. Aqui, sim, foi que o upload foi concluído. Nós temos um outro evento sendo disparado pelo Angular no momento que a gente faz o subscribe. Como é que a gente pode saber qual é esse tipo de evento? Porque aqui no console.log, esse type 0 não quer dizer muita coisa. E o Angular também tem um enumerador para a gente poder ver qual é o tipo de evento que foi disparado. Existe um objeto que é chamado de HTTP event type. Esse objeto também faz parte aqui do common HTTP. e se a gente aqui dentro do Visual Studio Code clicar com o control em cima desse objeto, a gente vai abrir a declaração dele do arquivo do TypeScript e a gente consegue ver aqui o que significa cada número. Isso aqui é o que a gente chama de números mágicos e é claro, como boa prática de desenvolvimento de software, no lugar de colocar um valor ali, que às vezes você não sabe o que significa, igual esse event type 0 que a gente recebeu, a gente coloca uma descrição, um enumerador que dessa forma fica muito mais fácil para ler e é exatamente o caso aqui que a gente tem no código fonte do Angular. Então, o código 0 significa cent. Assim que a gente clicou em upload, a gente já recebeu o evento que o request foi enviado para o servidor. E a gente tem outros tipos de eventos aqui também, o progresso de upload, o response header, o progresso de download, o response, e aí no caso de interceptors também. A gente recebeu o evento de cent que é igual a 0. Só que olhando o código fonte aqui do Angular, a gente também tem esse upload progress. Então, a gente também consegue capturar o progresso do upload. Uma coisa importante é que isso só vai funcionar com o upload e download de arquivo. Isso não funciona para HTTP GET, POST, PUT e DELETE. Então, é bem importante deixar isso claro para vocês não tentarem fazer isso com GET, POST e DELETE que não vai funcionar. Apenas com upload e download de informação, nesse caso de arquivos. Então, aqui no nosso serviço, a gente vai adicionar mais uma propriedade para a gente poder capturar também qual que é o progresso. Que é o quê? E, novamente, aqui utilizando a IntelliSense do Visual Studio Code, eu vou apertar o CTRL espaço, e a gente consegue ver aqui quais são as opções disponíveis para a gente. Nesse caso, report progress, e aqui a gente vai escolher true, que é uma opção de true ou falso. Com isso feito, a gente já tem aqui o nosso response sendo capturado. Vou apenas comentar aqui para ter o console log e não ter nenhum erro no nosso console. Voltando aqui para o browser, eu vou selecionar novamente aquele arquivo. Vai demorar um pouquinho, vai carregar aqui no browser. Carregou, eu vou limpar aqui o console e vou clicar em upload novamente. Vocês podem ver agora que aqui a gente recebeu diversas informações. Então, aqui o type 0, que é o CENT, o type 1. Vamos voltar novamente aqui para o event type, que é o progresso de upload. Então, o progresso de upload, o loaded, que aqui é o quanto que foi carregado desse arquivo e qual que é o tamanho total. Com essas duas informações, a gente consegue obter uma porcentagem. E aqui vocês podem ver também, olha, que a gente foi recebendo a medida que o arquivo foi feito upload até chegar no total, que nesse caso é 100%. Quando isso foi feito, a gente recebeu aqui um header response dizendo que foi ok o upload. A gente também recebeu o type 3, que naquela primeira vez a gente não tinha feito isso, que é o download progress. Ou seja, a resposta que a gente recebeu do servidor também foi feita. E no caso foi apenas de 360, que é muito pouquinho. Então, foi quase instantâneo. Que é justamente aqui, quando a gente faz o upload, voltar aqui, que é esse response. Então, é bem pouquinho, é pouca informação. Então, é bem rápido. E no final, a gente recebe de novo o HTTP response que com status ok indicando realmente que o upload foi concluído. Então, com todas essas informações que nós obtemos aqui, a gente consegue criar a nossa barra de progresso. Para fazer isso, a gente vai voltar aqui na documentação do Bootstrap, já que a gente está utilizando o Bootstrap. Então, aqui eu vou digitar progress para poder facilitar aqui a gente encontrar. No caso do progress, a gente tem esse progress bar aqui, que é essa barra de progresso, que é o quê? É uma div com a class progress, uma outra div com a class progress bar, que tem a row aqui para caso de acessibilidade. No estilo, a gente vai colocar aqui o tamanho, ou seja, que é a porcentagem. Com isso, a gente consegue colocar qual que é o progresso do upload. Pode colocar aqui também os valores do área também, que é para a parte de acessibilidade. Você pode colocar com label também. Então, aqui tem essa parte com label. Pode controlar também a altura. Enfim, tem outros backgrounds. Tem várias opções. Eu vou pegar essa opção aqui com label. Então, eu vou copiar. E nós vamos voltar aqui para o HTML. E a gente vai adicionar isso daqui. Então, eu vou voltar aqui para o app, do arquivo, e o HTML. Eu vou colocar essa barra, então, logo depois do arquivo. E aí, no caso do CSS, vocês arrumam bonitinho aí, de acordo com o sistema de vocês. Aqui é apenas para exemplificar mesmo. Então, aqui vai ter a barra de progresso com os valores do área também. Voltando aqui para a tela, só para verificar, vai ficar assim mais ou menos. E aí, é de só vocês arrumarem o CSS direitinho. Para simplificar o nosso exemplo aqui, eu vou tirar essa informação, mas lembrando que é importante os sistemas que vão para a produção ter acessibilidade também. Aqui nós temos a barra de progresso, tem a classe, tem a role, e tem o estilo. Esse estilo é o que a gente precisa atualizar à medida que a gente recebe o progresso, porque aqui é o que vai sendo, é o que vai colocar aqui esse background azul, e vai preenchendo a barra de progresso. Para fazer isso, a gente vai trabalhar aqui no nosso subscribe novamente. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou trocar esse response, eu vou colocar esse response como o event, porque isso são eventos do HTTP que nós estamos recebendo, e esse evento é do tipo HTTP event, que é um objeto do Angular também, e nesse caso, eu vou deixar como object mesmo, porque vai ser genérico, a gente não sabe o que está recebendo. Às vezes, pode ser um response, pode ser um header response, pode ser apenas o progresso. E aqui a gente também vai importar esse HTTP event. Com isso, vai ficar muito mais fácil para a gente fazer, utilizar o IntelliSense para poder pegar as propriedades. Aqui a gente vai continuar logando o evento. Primeira coisa, a gente viu que quando a gente faz o upload, a gente vai receber o response, que é no caso do tipo 4. Então, aqui a gente pode colocar um if, se o event .type foi igual ao HTTP event type .response, aí sim significa que o download foi concluído. Então, eu vou pegar isso daqui, passar aqui para cima, para todo evento a gente não receber isso daqui. Caso contrário, a gente vai colocar um outro if aqui também. nesse caso, vai ser o quê? Se o event type foi igual ao HTTP event type . upload progress, a gente está recebendo o progresso do upload do arquivo. Nesse caso, deixa eu passar aqui para cima, para parar de reclamar. Nesse caso, a gente consegue calcular a porcentagem. Então, vou criar aqui uma constante percent done ou porcentagem, você pode dar o nome que você quiser. O que a gente precisa? Precisa do event, a gente viu que tinha uma propriedade loaded, então aqui no IntelliSense do Visual Studio Code já vem presente tanto o loaded quanto o total. Como a gente está trabalhando com porcentagem, a gente vai precisar multiplicar esse carinha aqui por 100. E com isso, a gente vai pegar o event e dividir pelo total. Com isso daqui, a gente tem a porcentagem. para mostrar essa informação para o usuário, eu não quero mostrar, por exemplo, 25.1000 ou 25.23456, eu não quero números quebrados. Então, para facilitar a nossa vida e para deixar a nossa tela um pouquinho mais bonita, vou colocar aqui o math.round, ou seja, eu vou apenas arredondar esse número para cima ou para baixo. 24.7 para 25% não vai fazer muita diferença aqui, levando em consideração que esse número vai mudar de forma muito rápida. E aqui, só para a gente pegar um console.log também, eu vou colocar aqui o progresso e esse progresso eu vou colocar esse percentidone aqui só para a gente verificar também. E aí, para colocar essa informação na tela, porque está dentro aqui do subscribe, aqui em cima eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar essa variável de progress. Essa variável vai ser um número. Ou melhor, a gente já pode inicializar essa variável com zero e aqui, sempre que a gente receber o progresso, a gente vai pegar o this.progress e vai atribuir a percentage, então, percentidone. Uma coisa importante é, se a gente tentar colocar um outro arquivo, a gente precisa resetar essa variável aqui. Então, sempre que a gente adicionar novos arquivos, eu vou pegar aqui um this.progress e vou colocar como zero de novo. E é claro, falta voltar aqui no HTML e a gente alterar essas duas informações aqui, tanto o estilo quanto a informação que está aqui também. Para essa informação aqui, é bem simples, a gente vai utilizar a interpolação, que aqui vai utilizar o progress e vai botar aqui o sinal de porcentagem. Agora, para poder atualizar o estilo aqui, como é que a gente faz? Lembrando, lá das primeiras aulas aqui do curso, quando a gente utilizou o data binding, no caso de propriedades do HTML, existem algumas propriedades que a gente simplesmente pode colocar assim, no caso de estilo, a gente não consegue colocar o estilo e já colocar o progresso, a gente também precisa colocar propriedade, então, style.width, aí sim, a gente vai conseguir colocar a informação e nesse caso vai ser o progress e a gente vai colocar aqui uma concatenação para adicionar também a porcentagem para ficar igual o estilo aqui de cima. Então, aqui eu vou remover, aparentemente está tudo ok, está compilando, vamos para a hora da verdade. Então, a nossa barra aqui está com 0%, vou selecionar aqui o arquivo, selecionei o arquivo, vai carregar no browser, tem aqui o evento, vou limpar o console, vou fazer o upload e a gente consegue ver a barra de progresso aí aumentando até chegar no 100% e aqui também tem o upload concluído no final. Vocês podem ver que agora não tem aquele upload concluído, apenas quando terminou é que a gente recebeu a mensagem de upload concluído e aí você pode mostrar até colocar um alerta para o usuário ou aquelas mensagens do Bootstrap ou um Toast, enfim, alguma coisa para deixar mais claro que o upload foi concluído também. Nós vamos ficando por aqui e ainda dá para melhorar um pouquinho mais esse código que nós vamos continuar na próxima aula. Bem, por hoje é só, lembrando como sempre que todo código fonte está disponível no GitHub e é isso pessoal, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e por favor, não esqueçam de deixar o joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!